Olá, olá, daqui é Antón de Rondebec e estou a fazer mais um vídeo que já há algum tempo não faço e porque estive realmente fora deste país chamado Portugal, lindíssimo, como podes ver Estamos aqui na praia com sol fantástico, estamos em janeiro, fevereiro, já estamos em fevereiro ano de 2019 e estou a fazer este vídeo porque estive fora, estive no Brasil a fazer uma formação que me enriqueceu bastante, uma formação de practitioner, uma área que acho que é fundamental para qualquer ser humano que perceba um bocadinho mais como é que o nosso cérebro funciona em PNL e que vamos realmente no fundo da raiz, no fundo das questões que muitas pessoas estão bloqueadas em várias situações da vida que não avançam porque tem que haver um desbloqueamento interno e muitas vezes passa por esta máquina fantástica do nosso cérebro no nosso inconsciente e é por aí que tudo é registado nesse inconsciente e que faz que temos a vida que nós queremos ou vida que não queremos e estamos a lutar com algo que não queremos e para desbloquear é preciso realmente perceber um bocadinho desse inconsciente, o nosso inconsciente, incluindo eu, de fazermos todos parte desses bloqueios que temos, de crenças que temos limitadoras, algo que acho extraordinário que percebi que toda a crença que foi criada uma vez foi realmente útil para nós, mas essa crença ao longo do tempo, ao longo dos anos já não nos serve e está muito enraizada e temos de largar essas crenças e substituir por outras. Não há crenças más, há crenças que nos bloqueiam, deixam-nos de certa forma no sítio onde não queremos estar e não nos serve nesse momento. Jogando tudo no nosso inconsciente e foi isso que eu fiz durante nove dias intensos a fazer essa formação. Foram realmente dias muito, muito intensos, só depois de uma semana é que consiga realmente fazer aqui este vídeo para ti, porque a minha função realmente é ajudar pessoas, principalmente pessoas introvertidas que muitas vezes estão no seu mundo e não conseguem sair daí, vivendo num mundo que é um mundo que é fechado e temos de realmente sair desse mundo, não seja que esse mundo seja mal ou menos bom, é que temos de desbloquear e sair daí onde é que nós estamos. E a minha função realmente é ajudar essas pessoas que são pessoas introvertidas, que sabem que têm um grande poder dentro de si, mas têm que largá-lo para fora, para o mundo exterior. E essa é a minha realmente, a minha função, de certa forma a minha missão, de ajudar essas pessoas, desbloquear. E tudo começa aqui no nosso inconsciente, descobrir onde é que está esse ponto que não te deixa libertar-te. Então, é isso que eu quero deixar aqui. Nós, ao longo do tempo, vamos sempre aprender coisas novas, nunca para, há sempre algo para aprender. E é uma caminhada que vamos fazer e é uma caminhada que vamos fazer e que quero ajudar a mim também e aos outros. Espero que este vídeo faça sentido, que possa, se queres, realmente, alguma ajuda que precisas ou o que for, que entres realmente em contato comigo e que possa realmente, também, te ajudar. Então, fica bem, vemos com certeza em outros vídeos que possa desbloquear-te e teres uma vida realmente melhor que nós todos merecemos, que tu mereces. Fica bem e vemos outros vídeos.